Tá aí, né? O Odair se contradizendo, né? Porque ele falou que tá faltando tudo no time. Conexões, passes, posse de bola, falta de finalização. E há dez dias ele tava falando que o time evoluiu. O time evoluiu, não tá tomando gol e tal. E agora precisamos dar o próximo passo. Não tem próximo passo. Não adianta. Já esgotou. Já esgotou. O discurso do Odair é um discurso... Eu, sinceramente, ele falou que ele não vê muita coisa. Embora ele veja o esporte por esporte, hoje ele não tá vendo, né? Tá no avião, sei lá, tá no hotel. De repente tá até vendo no YouTube. Não acredito, mas hoje não é dia pra ele ver programa de futebol. Mas ele falou que a esposa dele vê e tal e conta pra ele. Mas alguém também vai ver e conta pra ele. E eu acho que chegou a hora do próprio Odair chamar o Rueda e falar o seguinte, cara. Eu treino... Porque assim, pelo que ele fala, ele treina uma coisa e os caras fazem outra. E não sai nada no jogo. Então tá na hora de chegar pro Rueda e falar o Odair. Ô, Rueda, esta é minha cartinha. Vou assinar aqui agora. Mas por que você vai assinar? Calma aí, ô Helmo. Você vai assinar por quê? Porque não dá mais, cara. Tô aqui há cinco meses. Não sai, não adianta, não vai. Eu não tenho mais o que falar pra esses caras. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e não melhora. Eu acho que você deve procurar um outro treinador que de repente encaixe com esse elenco. Eu acho que o Odair poderia partir dele isso. O Odair está se queimando como treinador também. Se ele acha que a culpa não é dele e que falta só ir dar esse próximo passo, ele poderia, ele, pedir demissão. Ele chegar e pedir, ó, não quero ficar. Não consigo tirar mais. Porque eu não vejo ele tirando mais. Eu não vejo. Se alguém ver ele tirando mais esse elenco aí, o cara já está desanimado lá. Está mais triste que o Família aqui. Deu pra ver no semblante, né? Está bem abatido, né? E aí E aí E aí E aí E aí